Boa noite, noite de 24 de junho, para mais uma curiosidade bíblica, e essa é a nossa curiosidade de número 175. Estamos vendo curiosidades dos milagres da Bíblia, e vai aqui mais uma. Você sabe quantos milagres estiveram relacionados com o brilhante ministério do profeta Elias? Alguns dizem oito, outros dizem doze, outros ainda quatorze, alguns chegam até a enumerar dezesseis. Mas nós vamos mencionar doze milagres relacionados com Elias, depois você pode achar mais. Primeiro, ele previu milagrosamente uma seca de três anos e meio, primeiro reis, capítulo 17, verso 1, e Tiago 5, 17. Segundo, foi sustentado milagrosamente pelos corvos, primeiro reis, 17, 3, 6. Terceiro, previu milagrosamente a multiplicação do alimento da viúva de Serepta. Primeiro reis, 17, 9 a 16. Quarto, devolveu a vida do filho da viúva de Serepta de forma milagrosa. Primeiro reis, 17, verso 17 a 24. Quinto, desafiou oitocentos e cinquenta profetas idólatras. E fez, chamaram o profeta Sibaal, e fez descer fogo do céu de forma milagrosa sobre o holocausto do Monte Carmelo, primeiro reis, 18, verso 19 a 38. Sexto, previu o fim da seca de três anos e meio, e uma grande chuva caiu sobre Israel. Primeiro reis, capítulo 18, verso 41 a 45. Sétimo, correu vinte e sete quilômetros de forma milagrosa, chegando a correr mais que o carro pilotado por Acabe. Primeiro reis, 18, verso 45 a 46. Oitavo, foi alimentado de forma milagrosa por um anjo do Senhor, caminhando, depois disso, quarenta dias e quarenta noites com a força daquela refeição angelical. Primeiro reis, capítulo 19, verso 5 a 8. Nono, presenciou três manifestações milagrosas da presença de Deus no Monte Oreb, 1º reis, 19, 11 a 13. Décimo, dividiu as águas do rio Jordão em duas partes e atravessou o rio em seco, acompanhado pelo profeta Eliseu, seu sucessor, 2º reis, 2, 8. Décimo primeiro, fez descer fogo do céu em uma das ocasiões sobre soldados que queriam prendê-lo. Segundo reis, capítulo 1, verso 9 a 15. E décimo segundo, por fim, foi levado ao céu em forma sobrenatural em um redemoinho que o levou ao céu. Segundo reis, capítulo 2, versículo de número 11. Bom, esperamos que você tenha gostado da curiosidade de hoje e que você acione e assine o nosso canal no YouTube. Também ajude-nos a divulgar. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe, uma boa noite e amanhã nós voltamos. Amém.